Quantas horas são mais ou menos pra construir um violino? Cara, alguns calculam em torno de 100. Em torno de 100. Tem gente que demoraria muito mais, né? Cara, eu confesso que eu já fiz violino duas semanas. No começo da minha carreira eu fiz um violino... E pegando mesmo... No bloco. O bloco... Na unha. Claro, o verniz, aí a gente considera outra etapa. Vai até em ponto de verniz em duas semanas eu fiz. Aí o verniz, como eu uso verniz a óleo, demora mais porque a mão... Entre uma mão em outra é um dia e tal, né? Ou às vezes até mais. Então aí demora mais, né? Mas pelo menos o instrumento ficou pronto em duas semanas. Agora, hoje em dia, se eu fosse construir um instrumento, eu acho que talvez em seis meses eu não conseguiria terminar um. Por causa da demanda. Por isso que eu, baseado no meu histórico e baseado em dois anos de experiência com os meus alunos, eu não tenho dúvida que a pessoa hoje em dia, se ela quiser começar a trabalhar profissionalmente com luteria, ter um bom retorno logo, poder fazer isso de uma maneira controlada, fazer um nome, ela deve começar, ela deve considerar muito fortemente a ideia de trabalhar com manutenção, com reparos, com restaurações leves, pequenas. Na restauração é um negócio muito difícil e complicado. A restauração, aquela artística, aquela complicada, né? Agora, a restauração, pequenas restaurações de uma ponteira, esse tipo de coisa, né? Porque isso aí tem um retorno rápido, o giro de clientes é maior, ela consegue ir fazendo isso conforme ela vai ganhando conhecimento. Ah, eu sei fazer um cavalete, sei fazer uma pestana, sei fazer não sei o que, uma crina, ela já vai fazendo e vai, entendeu? Enquanto ela vai estudando, ela já pode ir trabalhando. Construção, não. Para fazer construção, para construir instrumentos, de fato, a pessoa precisa ter todo o ferramental mínimo, né? Ela precisa ter um bom investimento para tudo isso. Hoje, só de ferramenta para você fazer um violino, você vai gastar quanto? Para construir um violino? Ah, não é só a ferramenta, a bancada, a máquina. Cara, eu estimaria uns 30 mil reais. Então o cara vai ter que investir 30 pau. A não ser que ele comece com um material muito simples. Hoje em dia, por exemplo, comprar uma plana razoável, você não gasta menos de mil reais. As planas hoje em dia são de muito má qualidade. E o duro da construção é que o cara que vai começar, ele não vai já conseguir agregar um valor alto no instrumento dele, né? Tem isso. Tem essa coisa do valor agregado. Ele não vai ter habilidade de fazer tão rápido. A referência hoje em dia são instrumentos chineses, esses de oficina, esses instrumentos melhores, que soam muito bem, são muito bonitos. Ele vai competir com esse daí, que ele está começando. Ah, mas é de autor. Não, mas cara, uma pessoa que vai comprar um instrumento desse aí é uma pessoa avançada, que já quer um instrumento melhor. Então ele já está partindo para um instrumento de 3, 4 mil reais. Então você vai ter que ser melhor do que esses caras. Porque senão não vale a pena construir um instrumento hoje em dia para quem está começando menos de 5 mil, não vale a pena. Então você vai competir com isso. E é difícil. Esses instrumentos de oficina chinesa são muito bons. Muito bons. Assim, é difícil ver lute no Brasil hoje em dia que faz instrumento dessa qualidade. Falo isso sem dúvidas. Em termos de construção, verniz, som, resistência, beleza. A gente sabe que é um instrumento de oficina, mas são instrumentos muito bons. Não há o que negar. Vamos lá. E aí